Aqui é Fantomas, curiosidades e origem do anime. Vamos ver como ele é importante ou não para a cultura japonesa, bora lá. Link na descrição. Afinal, como o personagem deste anime serviu de ajuda para os japoneses? Na década de 70 ele foi bem popular aqui no Brasil, mas foi bem esquecido. Foi popular aqui provavelmente porque foi trazido pelos liceis, né? Na crise após a Segunda Guerra Mundial, fique até o final para saber todas as curiosidades de Fantomas. A série, apesar de seus 52 episódios produzidos pela Daiichi Animation, teve apenas uma temporada. E para quem não se recorda, a série começa mostrando o arqueólogo Dr. Miller e sua filha Mary, ou Marie, dependendo da versão dublada que você assistiu. E eles se encontravam em um navio no Oceano Antártico. Eles estavam em busca da cidade perdida de Atlântida. Coincidentemente, próximos da região, um cientista chamado Dr. Z... Eles estavam bem errados, né? Porque como a gente já viu aqui nas lives, a capital de Atlântida ficava no olho do Saara. E a gente provou com fatos e lógica e dados científicos. E é lá. E não tem outra opção. É lá. E aí, mano, aí a nossa mente explodiu. Quem perdeu a live do Conspirativano perdeu. Ao testar sua arma secreta, destrói o navio do arqueólogo. Zero! A filha do Dr. Miller foi a única sobrevivente. E acaba sendo resgatada pelo Dr. Steele e sua equipe. Incluindo o esfomeado Gabi e seu filho Terry. E para abastecer seu veículo, que utilizava água potável como combustível, pousam em uma ilha. Isso é estranho. Estamos na parte sul do Oceano Atlântico e não deve haver terra em lugar algum dentro de milhares de milhas. Estranho. E ali acabam encontrando a perdida Atlântida, que retornou à exposição após uma explosão vulcânica. Eu sei que deve ser o continente perdido de Atlântida, mas ele emergiu de novo e o meu pai descobriu. Foi por causa disso que fizemos esta viagem. Lá, eles são perseguidos pela mão gigante. E ao caírem em um buraco, são guiados por um morcego dourado reluzente. E acabam encontrando a tumba do imperador Ogombato, ou morcego dourado. Em cada cinco mil anos, uma ameaça irá pôr o mundo em... Gol Bato, Gol Bato, Gol de Bet. ...em perigo. Mas se alguém abrir este caixão, encontrará o super-ser Fantomas, o guerreiro da justiça. Você só precisa pôr uma gota d'água no peito dele para acordá-lo. E assim, surge o nosso famoso Fantomas. Fantomas, o guerreiro da justiça. Por ter evocado Fantomas, Mary, ou Marie, passa a ser sua protegida, tendo o privilégio de chamá-lo sempre que precisasse. Um anunciante de sua vinda, em forma de um morcego dourado, aparecia. Depois, se unindo a Fantomas, em forma de tatuagem. Seu corpo é feito de um tipo de metal indestrutível, e seu poder inclui super-força, controlar tempestades, criar terremotos, voar em grande velocidade, e até mesmo viajar para outras dimensões. E sua clava pode se mover por vontade própria, e com poder suficiente para atravessar qualquer coisa. E a única fraqueza de Fantomas é a desidratação. Já o vilão, Doutor Zero... Aí, ó. Vê bom água. Todos nós temos essa fraqueza. ...tem suas peculiaridades. Ele não possui pernas, e utiliza uma plataforma flutuante para se locomover, tendo uma garra no lugar de sua mão esquerda, e quatro olhos que disparam raios distintos, e ele também conta com o auxílio de Gorgo. Assim como vários outros vilões, como o Máscara Negra, Ciclope, a Mulher Fantasma, Zemo... Ciclope nada. ...como o Máscara Negra, Ciclope... Isso aqui não é uma pinguari, mano? Isso é uma pinguari, mano! WTF? Cadê? Igualzinho, mané! Igualzinho, mané! É aqui! É o olhinho! A Mulher Fantasma, Zemo, o Homem-Leão, as Crianças Newton, o Vampiro e o Bruxo Oliver, que foi capaz de ressuscitar o único vilão realmente temido por Fantomas, uma criatura com sua semelhança e poder, o Doutor Morte. Acabo com a sua rapa! Espere e verá! No ano 2000, a Anime International Company divulgou que planejava produzir uma versão moderna de Fantomas, mas infelizmente, a produção acabou cancelada e hoje só temos o clássico para contemplar. E pra quem acompanhava o anime, na década de 80, talvez até saiba que ele foi produzido bem antes, mais especificamente, no ano de 1967, exibido na Yomiuri TV, no Japão, até 1968 e depois pela Nihon Terebi. A série foi exibida no Brasil pela TV Record a partir de 1973 até os anos 80. Mas a verdade é que o personagem é muito mais antigo do que a gente pensa. Seu título original é Ogon Bato, ou, em tradução livre, Morcego Dourado. Um ano antes do anime, teve uma versão em live action para os cinemas em 1966, produzido pela Toei Company. Sempre ela, minha maior inimiga. Ogon Bato. Interpretado pelo grande astro... Ogon Bato. É... Ogon Bato. ...sonitiba, que já nos deixou em 2021, mas foi muito famoso pelos filmes de artes marciais e inclusive tinha um fã muito especial chamado Quentin Tarantino que o chamou para fazer parte de sua produção Kill Bill. O ator do Zoro, não é filho dele? O ator do Zoro, não é filho dele? Tem origem no personagem criado em 1930. Sim, é um herói mais antigo que o próprio Superman, que já fazia parte de apresentações tradicionais de Kamishibai no Japão. Peças teatrais bem antigos... Loucura. Ele realmente parece um herói mais HQ. É... Curioso. ...feitas com cartazes ilustrados. E se você já está achando isso antigo, na segunda versão dublada no Brasil, o anime foi chamado de Phantaman, o guerreiro da justiça. Phantaman, o guerreiro da justiça. Nome utilizado na Europa e América Latina. Mas a versão mais popular do título no Brasil foi Phantomas. O nome foi uma homenagem ao lutador mascarado da famosa luta livre, conhecida como Telecatch. Quem se lembra? Legal! A múmia tá pirada! Vai perder o caminho do cemitério, a múmia! Vai pra fala! Lutador esse que, por sua vez, teve referência pra sua imagem em outro lutador, o demônio azul da mexicana Lucha Libre. Já seu nome teve referência em outro personagem ainda mais antigo, com o mesmo nome, Phantomas, criado na França em 1911 e lançado em livros, quadrinhos, cinema e televisão, conhecido como um ladrão e mestre dos disfarces. Agora voltamos bem no tempo, não? Mas vamos às origens do Phantomas japonês, o Ogombato, que inclusive volta ainda mais no tempo, já que a primeira aparição do personagem é de uma peça teatral de rua tradicional no Japão, conhecida como Kamishibai, que literalmente é traduzido para drama em papel ou teatro de papel. Ele surgiu no século XII, período que se iniciou no ano de 1101... What the fuck? What the fuck? O que esse personagem aleatório do nada? É a figura de ficção mais antiga do mundo, sabe? Que porra é essa? Fim de 1200. O Kamishibai surgiu dentro desse período e exibia suas ilustrações em rolos de pergaminhos que eram exibidos de acordo com a história narrada. E de acordo com a matéria do blog do Japan House SP e a minha própria mãe, que emigrou da província de Fukuoka para o Brasil, no Buradiro Maru, no ano de 1954. E o que aconteceu é que o Kamishibai teve uma grande importância após a... Eu tô falando de personagem pop, né? Ficcional pop. Não tô falando de figuras mitológicas, esse tipo de coisa. Segunda Guerra Mundial. Muito tempo depois de sua origem, já no século XX, em meio a uma forte crise financeira no Japão pós-guerra, muitos encontraram no Kamishibai uma fonte de renda, ao exibir gratuitamente o teatro de papel, porém vendendo doces às crianças. E para as ilustrações dessa época, já eram utilizados cartões que ficavam dentro de uma caixa chamada de butai, que eram práticas para percorrerem a cidade, levando sua atração a outras crianças, exibindo os contos do Morcego Dourado e auxiliando na renda das famílias. Infelizmente, suas exibições acabaram perdendo sua força na era moderna com a chegada da televisão a partir de 1956. Mas tradicionalmente, é possível ver isso no Japão ainda, sendo exibido em praças públicas para o mesmo público-alvo, a Garotada. E é muito legal saber que um personagem tão antigo tem uma origem tradicional tão importante na cultura japonesa, não? E você? E por que que é uma caveira dourada encontrada em Atlântida? O japonês é muito doido, cara. Não sei se essa é a origem dele sempre, em todas as histórias, mas... isso é muito curioso. É um negócio... Os caras europeus na Antártida e Atlântida... É uma loucura, né, cara? Também assistiu Fantomas? Comenta aí e se você também é fã das animações... Eu nem conhecia, mano. Muito antigo pra mim. Descobrimos que o Luke é mais velho do que eu mentalmente. É bem interessante. Principalmente a parte final do vídeo. Eu falando sobre a questão histórica do personagem. É o tipo de vídeo que se eles focassem mais nessa parte aqui do que na parte da nostalgia brasileira, eu acho que ia se dar muito melhor. Falar, tipo, o personagem... Vou dar um título bait aqui. O personagem ficcional pop mais antigo do mundo. E aí falar sobre isso aqui, por exemplo. Eu acho que daria muito mais view do que apelar pra galera que viu Fantomas na Record e hoje em dia tem, sei lá, 50 anos de idade. Conteúdo bem nichado, interessante, né?